Jello Beats, calla at me Fala galera, começando mais um vídeo é pra vocês Já deixa o like aí pra gente, fechou? Se liga no tamanho do cabelo Pra galera gostando, pra galera que não curto Toda minha família aqui, pô eu não gosto muito não Pra que eu pareça muito É melhor pra arrancar tudo Manda recado pro Pinto direto aí pra cortar o cabelo todo aí Passar zero Tá certo? O Manuíli já chegou aí Aí rapaziada Então rapaziada, manhã de quarta-feira Segunda-feira eu gravei um pedaço De manhã eu fui no dentista Depois deu um pulo lá na academia Só que eu fiz uma, acabei fazendo uma mini cirurgia aqui na boca Que eu vou deixar passando aí agora Dá um pedaço desviado Aí galera, acabei de terminar o procedimento aqui Não sei se vai dar pra vocês ver certinho lá O meu amigo Lucas Tava com o dente quase nascendo E uma gengiva Tava impedindo o nascimento total do dente O que que aconteceu? Eu cortei essa gengiva Pra que ela, o dente de cima não pressione ela E o dente nasce normalmente Então é isso aí galera Olha lá Os dois cisem E depois dessa cirurgia Eu achei que ia conseguir gravar e tudo mais Aí a anestesia passou Na segunda-feira à tarde Tá louco Eu não consegui falar Nossa, começou a doer pra caramba Segunda O resto da segunda toda E depois na terça Acordou um pouco inchado e dolorido Pra caramba Ardendo Da hora que eu abri a boca Pra poder falar e tudo mais Mas hoje é quarta-feira Manhã de quarta-feira Vou tomar um café agora Fiz uma vitamina pra mim De whey Banana Leite Coloquei um pouco de aveia também Coloquei aveia E coloquei Um ovo Que eu gosto de colocar também direto Uma, duas ou três vezes Por semana assim De manhã eu faço isso Coloco ovo na minha vitamina E mando pra dentro Fechou? Tem gente que não gosta também não Meu primo Você curte ir? Quer? Colocar ovo na vitamina Ah, vou tomar agora pra ver né Então é isso aí galera A mesinha tá aí ó Suar pra gente jogar Aquele ritual matinal Ver como é que tá o tempo Os canarinhos de paine Os canarinhos de soneio Mas é isso aí galera Deixa o like aí pra gente aí Vídeo novo começando Fala rapaziada Terminei a primeira parte aqui Dos meus estudos aqui E eu tô estudando por esse site aqui ó Não sei se vai dar pra ver certinho Mas chama Cursos de graça Nossa tem muito curso aqui nesse site Eu achei ele por acaso aqui na internet E gostei bastante Então Por esse site eu faço a parte De aprender mesmo as coisas Porque eu não tenho exercício nem nada E a aula que eu terminei aqui A última aula que eu fiz foi sobre Pronomes pessoais Mas eu já fiz Alfabeto Pronúncia Artigo definido Indefinido Gênero do substantivo Aula 1 e 2 Cuidados com gêneros Plural no substantivo Comprimento e despedida Números cardinais Números ordinais Expressando datas e horas em francês Pronomes pessoais Parei no pronomes pessoais Na aula 11 E normalmente eu faço 3, 4 aulas por aqui E vou anotando tudo também ó As partes mais importantes e tudo mais Pra eu poder dar uma olhada depois Na hora dos exercícios por exemplo E os exercícios galera Eu tô fazendo por aqui ó Eu faço por aqui Pelo Duolingo Eu venho aqui no Duolingo Do meu PC E vou fazendo Uma sequência de exercícios aqui Normalmente eu faço De 3 a 4 A 4 Tópicos aqui ó Por exemplo eu fiz o básico O básico 2 Expressões Agora hoje é comida Animais E adjetivos Então eu vou usando um pouco Que eu aprendo Nas aulas de vídeo Nas videoaulas E depois tento aplicar aqui No Duolingo Como exercício E tô fazendo desse jeito Eu acho que tá dando Um resultado bacana Tô conseguindo aprender bastante Na parte de vocabulário Porém só a prática Que tá um pouco Atrasada né Até porque eu não tenho Com quem tá praticando Direto e tal E a maioria dos meus amigos também Até inclusive minha namorada Todos eles Têm um conhecimento maior No inglês Nenhum deles falam em francês Então tô tendo que estudar sozinho Pra quando eu chegar lá Lá fora E eu Tento praticar o máximo Mas já botava com um vocabulário bacana Então é só botar em prática Então é dessa maneira que eu tô estudando Agora eu vou dar uma pausa agora Vou comer E daqui a pouco eu ainda vou pra academia Com a minha namorada Porque eu não consegui Nem segunda E nem terça-feira Ontem no caso né Segunda eu não pude ir mesmo Por causa da boca E o dentista pediu pra tá dando um repouso Tudo mais Então eu fiquei tranquilo Então hoje eu tô indo lá Uma e meia Por volta de duas horas Eu vou tá lá ainda Fazer um treino E vou mostrar pra vocês Fechou? Fala galera Já tô aqui na casa da minha mina Se liga O tempo fechou pra caramba Olha Só porque eu tô indo pra academia agora Se liga no chuvão que tá vindo É galera Já chegamos na academia Preparados pra mandar aquele treininho Mas como é que desce do carro? Se liga no chuvão Achei que ia chegar antes Mas não deu tempo Fala galera Eu já tô aqui na academia já Já tô mandando meu terceiro exercício Eu mandei pula em frente Agora eu tô fazendo remada Com esse puxador de triângulo Minha mina tá ali Tá mandando agachamento Agachamento não Afiás Afundo Então é isso aí galera Eu vou mandar um treino de costa hoje Devo mandar cor também Fala rapaziada Finalizando mais um vídeo aí pra vocês Noite de quarta-feira Muito fria Chega aí minha Aparece aí Como é que a senhora tá Muito fria Noite de quarta-feira Tá chovendo bastante Depois da academia Eu fui pra casa De minha namorada Acabei tomando café lá E tudo mais Acabei de chegar da cela Que eu tava aqui na Na minha vizinha aqui Na rua de casa mesmo E vou finalizar o vídeo agora Beleza? Deixa o like aí pra gente Não esquece de se inscrever aí No canal Beleza? Semana que vem Eu vou tá indo Na filoterapia Então eu vou tentar Trazer algum conteúdo Sobre Pra vocês aqui E eu acho que vai ser bacana também Beleza? Então aguardem os próximos vídeos aí E tamo junto And we keep the mile millies On my block nigga And Monte keep it on him He done drop niggas And we keep it wildin He some hot nigga Tones lonely get busy With them clocks nigga